Fala galera, sejam muito bem-vindos ao universo das aves, hoje vamos estar falando 7 curiosidades sobre o pássaro grande Alexandre, mas antes do vídeo começar como de costume já deixa aquele super like, se tu ainda não é inscrito no nosso canal aproveita e te inscreve. Então vamos começar pela sua origem, ele que tem origem na Índia, e ele leva esse nome de grande Alexandre por causa do rei Alexandre o Grande. Ele era apaixonado por esse pássaro, então dele ir costumava dar exemplares do grande Alexandre para seus amigos, e foi assim que essa ave se espalhou por toda a Europa. Sobre o seu temperamento, ele é uma ave bem tranquila e dócil, ela interage bastante com seus criadores e aprende a imitar vários sons e também algumas palavras e frases. Só que por outro lado tem um bico diríamos muito perigoso, tem sempre que encher a gaiola dele com casca de árvores, puleiros, grossos de madeira, até para evitar futuros estresses da ave né, ou até mesmo a destruição da própria gaiola. Só para ter uma noção da sua força que ele tem no bico, ele pega um galho e corta todo ele como se fosse um papel qualquer. Sobre o seu tempo de vida, ele vive em média na natureza entre 12 a 15 anos, só que se liga agora nesse pequeno detalhe. Por outro lado, em criatórios, esse tempo aumenta consideravelmente para 30, 40 anos de vida. Sobre o preço dela, então os exemplares mais comuns variam entre 1300 a 2800 cada ave. Claro, isso varia muito de região para região, de criador para criador, e o que tem que se levar muito em conta também é a idade da ave e se ela é uma ave que está dentro das normas legais de criação. Um exemplo, anilhas, documentos e por aí vai. Atualmente o grande Alexandre possui 5 subespécies. Ele também é bastante confundido com o ring neck, principalmente por quem está iniciando. Reprodução. Iniciando aqui então, diferenciando os machos, ele possui um colar no pescoço que não tem nas fêmeas, e esse colar aparece por volta dos 2 anos de vida em Jan. Antes disso eles são muito parecidos com as fêmeas. Então a época de reprodução deles começa em novembro e vai mais ou menos até lá por final de abril. Ele coloca entre 2 e 4 ovos, mais ou menos em média. A incubação dura em média 24 dias e os filhotes ficam dependentes dos pais entre 3 a 4 meses. A alimentação dele é a base de sementes e extrusadas, mas ele é um pássaro apaixonado por frutas, principalmente por goiaba e banana. Agora eu quero saber a tua opinião, qual a curiosidade que tu mais gostou e se tem alguma que tu conhece que não foi citada aqui no vídeo. Aproveita e deixa aí nos comentários, já deixa aquele super like. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e te inscreve.